As flores lujam a minha volta O céu escuro, a escuridão dobra O seu pesadelo agora retorna O seu brilho terá Não me acompanhe, sim É que você pode Mostre se você é realmente forte Mas esse lado é errado, é superior Pois esse é o poder da dor E a carne é golpe, não pá Uma guerra Quantas pessoas morriam Eu tô cansado de lutar E tá muito difícil Não dá mais pra parar Eu serei o sacrifício Conhecendo pelas pessoas como um redemônio Considerado o mais forte, não sei o que perder Depois que eu morri, o meu nome foi apagado Como puderam esquecer Ninguém lembra mais do meu sacrifício Mas tanto faz Mas tanto faz Vou descobrir quem apagou meu nome dessa terra Você vai me pagar Você vai me pagar Eu serei o sacrifício Humanos e demônios Eu estava cansado da dor Eu estava no pódio Mas guardava rancor Eu não tinha o amor Eu não tinha ninguém Eu só tinha a dor Me fazia tão bem Vocês humanos são cruéis Só julgam pela aparência Nem todo demônio é mau Algo sem gentileza O que eu posso fazer Nenhum ato vai ceder Mas pra isso acabar Eu tenho que morrer